Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Eu sou o Henrique, sou nutricionista, mas aqui eu vou estar falando sobre a cirurgia ortognática Se você se interessa por esse assunto, então assiste o vídeo, deixa o seu joinha, o seu like aqui embaixo já de antemão E se você ainda não faz parte do canal, eu convido você a fazer parte agora, é muito simples Aqui embaixo você encontra um botão vermelho escrito inscrever-se Depois de fazer isso, também ativa o sininho, porque toda vez que eu postar algum vídeo aqui Sobre alimentação, sobre saúde, bem-estar, você vai conferir E também quando eu liberar um vídeo sobre cirurgia ortognática, você já também vai ficar com mais chance de conferir esse conteúdo Lembrando que aqui eu vou falar sobre especificamente a questão da abertura de boca no pós-operatório E que tem uma playlist aqui no canal somente sobre isso, minha cirurgia ortognática Então se você se interessa sobre os assuntos, sobre assuntos da cirurgia ortognática Depois de conferir esse vídeo, vai aqui embaixo na descrição e confere essa playlist com vários outros vídeos relacionados ao tema da cirurgia ortognática Bom, pra quem aí tá pesquisando sobre a cirurgia, mas não faz ideia, né, dessa questão Do que que ele tá falando quando ele fala sobre abertura de boca É porque quando você faz a cirurgia ortognática, no meu caso, né, eu mexi nas três partes Maxila, mandíbula e mento Eu não sei como é que seria se eu tivesse mexido só, sei lá, na mandíbula Enfim, né, talvez a recuperação fosse mais rápida, não sei Mas, de um modo geral, mexendo aqui nessas regiões Independente se for só em uma região, ou em duas, ou em três, que foi o meu caso Vai ter alguma limitação por um tempo Então, a abertura de boca é porque você não vai abrir a boca normalmente, como você faz hoje Então, no pós-operatório, você fica com a boca meio travada Até talvez por receio, né, a gente fica até com um pouco de receio de sair, né Tentando abrir a boca demais, pode ser por isso também Mas é porque realmente a boca fica, por várias questões, o inchaço, a sensibilidade alterada E, enfim, né, você não pode realmente fazer movimentos de mastigação ainda no pós-operatório Então, naturalmente, você tem que ficar um pouco mais contido ali Na questão do falar, ou seja, a abertura de boca fica comprometida E aí, a pergunta que fica é O que é que se faz para melhorar a abertura de boca? Pergunta essa que, inclusive, eu recebi esses dias em um dos meus vídeos aqui sobre cirurgia ortognática E por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, inclusive, né Para ajudar todo mundo que estiver buscando sobre esse assunto Bom, o que eu fiz e o que eu acho que todo mundo tem que fazer, né É o quê? Sessões de fono Fono, né, é o quê? É um profissional da fonoaudiologia Então, você vai procurar um fonoaudiólogo ou uma fonoaudióloga No meu caso, foi uma fonoaudióloga Por acaso, eu já a conhecia Porque antes mesmo da cirurgia ortognática Eu já tinha feito algumas sessões Algumas várias, né, sessões com ela Por outro motivo, né, que não tinha nada a ver com a cirurgia E aí, também, por acaso Ela também, né, quando eu já estava ali me preparando para a cirurgia Eu já sabendo que eu ia precisar, né Fazer algum tipo de sessão com fono Eu perguntei para ela se ela tinha experiência com paciente De pós-operatório da ortognática Por acaso, ela tinha já tratado de paciente, né, nesse sentido Então, eu já conheci alguém E aí, quando eu precisei, eu já fui a essa profissional Fazer o meu tratamento, né, na parte da fono No meu pós-operatório E sobre essa questão, né, dos custos, né Ah, mas o que é pago? O que o plano de saúde cobre? Bom, a fonoaudiologia é um tipo de serviço possível De ser recoberta para o plano de saúde Essa profissional, inclusive, eu fiz todas as sessões Pelo plano de saúde que eu tinha na época Então, eu não precisei pagar, assim, por fora, né Assim, não foram sessões particulares, entende? Bom, e aí, assim, uma coisa importante É que as sessões começam no pós-operatório Quando você conversa com o seu cirurgião e ele te libera Então, eu perguntei, né Tá, e aí, eu posso já começar quando as sessões com a fono? Ele falou, no momento certo, pode começar E aí, pronto, e assim eu comecei Então, é importante que também tenha esse diálogo com o cirurgião Para você saber qual é o momento, né Se já pode começar Em que momento, né Para você não fazer também Em um momento que você ainda não deveria estar começando a fazer isso, entende? Então, sempre converse com o cirurgião Para se certificar do momento exato Que você deve começar a fazer as sessões Mas isso não demora muito, tá? Não lembro exatamente com quantos dias Depois do pós-operatório eu comecei Mas é questão de dias Eu não fiquei um mês e só depois eu comecei Não, pelo contrário Tem que ser bem no pós-operatório mesmo Para poder você acelerar a sua recuperação A intenção é essa, né Facilitar com que você retorne logo, com mais rapidez A sua abertura de boca Para que você tenha a sua vida normal, né Só a nível de curiosidade Eu vou tentar aqui exemplificar uma coisa ou outra De exercícios que eu fiz na fono Para vocês entenderem como é que são os exercícios, né Bom, tem um exercício que é clássico Que qualquer pessoa, eu acho que vai fazer Algum tipo de tratamento com fono E ainda mais, né Relacionado com a cirurgia autoginática Faz o chamado bico sorriso Que é o seguinte Você faz o seguinte Bico Ou seja, você alterna o bico com o sorriso Para e pensa, né Você está esticando, né De alguma forma, a sua musculatura Tanto para frente na hora do bico E depois para o lado Esticando, né Já está ajudando, inclusive Você a ter o sorriso, né Aparente, né Porque você está estimulando a parte do sorriso O movimento do sorriso Que é esse movimento que você abre a boca Da forma como eu mostrei Então você está, inclusive Trabalhando a musculatura Porque a abertura de boca, inclusive Depende muito também Da articulação que você tem, né Inclusive da musculatura Que acaba ficando Eu não sei se a palavra é essa, né Mais rígida Ou enfim Você precisa movimentar os músculos Que é o que, digamos Sustenta, né A abertura de boca também Então você precisa trabalhar Essa musculatura Basicamente a profissional Fazia primeiro, né O movimento Que ela queria que eu depois reproduzisse E aí depois, em seguida Eu reproduzia A gente ficava, digamos De frente um para o outro, né Ela ficava sentada E eu sentado Em uma mesa no meio Então um de frente para o outro A depender da necessidade Ela me colocava, assim De frente ao espelho Para eu me ver também Mas de modo geral Era assim, né Um de frente para o outro Ela fazia o movimento E eu repetia Um outro Que era bem assim Direcionado Essa questão literalmente De abertura de boca Era o seguinte Fazer isso, ó Tipo Abra o quanto que você consegue abrir Aí, né Naquele momento Do pós-operatório Você meio que fica Ou seja Abra E depois feche Até que com o tempo Você vai abrindo mais Então você está estimulando O que? A abertura de boca Como o objetivo aqui Não é, obviamente, né Fazer A reprodução De todos os exercícios Possíveis Para melhorar A abertura de boca Até porque você vai Fazer isso, né Junto com um profissional De fonoaudiologia Que não é o meu caso Eu sou nutricionista Então Aqui só foi para dar Uma noção Do que mais ou menos Como é que é A consulta Para quem, enfim Quer ter uma noção De tudo, né Sobre esses assuntos aí Da cirurgia Então passei aí Essas noções Para vocês entenderem Que a ideia É que você vai Destravando, né A sua musculatura E que você vai Conseguindo articular Conseguindo trabalhar A musculatura Inclusive Quando você vai Trabalhando a musculatura É uma forma também De você ajudar A ativar mais A questão da sensibilidade Ou seja Ajuda também A você Melhorar A questão da parestesia Para que você Melhore a sua sensibilidade E você vai retornando A sua sensação De sensibilidade Ao normal Na medida do possível Então é isso Aqui eu quis Dar a resposta Para a pergunta Que as pessoas fazem Sobre E a questão Da abertura de boca O que você faz O que uma pessoa faz No pós-operatório Da ortognática Está respondido Procurar A fonoaudiologia E além de simplesmente Responder Para o vídeo Não ficar só de um minuto Porque imagina A fonoaudiologia Acabou o vídeo Tchau Eu quis dar algumas noções Para poder dar uma complementada Dadas todas Essas informações Espero que você tenha gostado Deixe o seu joinha Aqui embaixo No comentário Escreva também Se você gostou Qualquer comentário adicional De repente Se você já passou Por isso E quer relatar Algo adicional Ou alguma dúvida Ainda que tenha ficado Sobre o assunto Participe aqui Nos comentários Como eu sou nutricionista Eu vou deixar aí As minhas redes sociais Na tela Para quem quiser Me acompanhar por lá também E eu peço que você Compartilhe esse vídeo Com as pessoas Que você sabe Que vão se interessar Com esse assunto De repente Alguém aí Que você conhece Que está se preparando Para a cirurgia Ou está no pós-operatório Então assim O momento é oportuno Então manda o vídeo Porque a pessoa aí Pode gostar de ouvir Aí o que eu compartilhei Já está aqui na tela No meio Vai aparecer uma foto minha Que você pode clicar Para realizar a sua inscrição No canal Se você também Ainda não fez isso Muito obrigado Assistido até o final Eu fico por aqui E até o próximo vídeo